Olhem que especiais os meus convidados hoje aqui para o estúdio do Feminíssima Nala, Juanito, Juju, Bento, Zara E eles estão aqui para nós falarmos um pouquinho da Bicho Mania Gente, com todos esses cachorros, acho que eu entendo de cachorro E a Bicho Mania é uma pet, é uma clínica veterinária que me encantou Desde a primeira vez que eu entrei lá dentro Pelo profissionalismo, pela qualidade dos serviços Pela competência dos profissionais E eu posso dizer para vocês que esses aqui vão correndo Quando chega a hora de ir na Bicho Mania Na Bicho Mania eles fazem todos os cuidados com vacinas, com banhos, com saúde Tudo é feito lá A Bicho Mania é uma clínica completa Além de loja, ela tem plantão 24 horas Então ela não deixa a gente nunca, mas nunca na mão E a gente sabe que está sendo atendido com profissionais super capacitados E com maior carinho Afinal, se o bichinho gosta de ir no lugar É porque o lugar é muito bom, né? E de cachorro eu entendo A Bicho Mania fica na Dom Pedro II Quase esquina com a Cristóvão Colombo E se você ainda não é cliente Vale a pena dar uma chegadinha lá Para conhecer toda a estrutura E o quanto eles cuidam bem do nosso bichinho de estimação Então